Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e o guris dado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar falando da loja, porque pra quem não sabe nessa última atualização aqui da semana teve uma mudança muito positiva no preço de alguns itens, tá? Pra quem não tá ligado, o preço dos instrumentos do Fortnite Festival que custavam 1.000 e 1.500 V-Bucks foram reduzidos aí na versão 29.10 ou seja, os instrumentos que custavam 1.000 V-Bucks agora foram pra 800 e os que custavam 1.500 foram pra 1.000 V-Bucks, 500 V-Bucks a menos é muita coisa isso claro, né, só pros itens do Fortnite Festival, né, os instrumentos e os jogadores obviamente que compraram os itens antes dessa mudança de preço já vão receber os V-Bucks pela diferença de preço então se você comprou, né, com um preço maior ainda, não fique preocupado né, se você não recebeu ainda o reembolso, acho que já tinha recebido você vai estar recebendo, né, por conta dessa mudança de preço o que eu acho totalmente justo cadê os haters aí da Epic Games agora, né, gente, tem que combinar que a Epic tá acertando bastante nessa questão de loja ultimamente, eu venho falando isso já há alguns meses que faz tempo que a Epic não lança uma skin lendária, né, que são as mais caras aí pro 2.000 V-Bucks ou mais, que eles sempre tão colocando reembolso, né, assim quando tem algum bug mais crítico e tudo mais, o que não acontecia com muita frequência e agora eles já modificaram o preço aí dos instrumentos o que pra mim, realmente, tinha que ter sido feito já antes, tá ligado? tudo bem, não vou reclamar, porque eles realmente mudaram se fosse a Epic Games do passado, talvez eles nem iam mudar, tá ligado? porque a gente sabe que quando chegou o modo festival o modo do Rocket Race, né, tudo mais, o modo Lego iam chegar coisas na loja e chegaram pra um preço que a comunidade não gostou muito a Epic Games talvez tenha visto o feedback da galera e talvez também não tenha vendido muito na loja, né, por conta do preço eu acho que agora vai vender bem mais então se você gosta do Fortnite Festival tá aí uma notícia muito boa, né, que realmente agora o preço tá bem mais justo inclusive, outra parada importante da loja é que foi lançado o pacote do Guardiões da Galáxia tá pelo preço de R$77,00 então vem três personagens com a versão de Lego três mochilas, três picaretas tem gesto embutido o pacote tá bem maneiro, tá bem legal na minha opinião inclusive, se você quiser, né, comprar o pacote ou qualquer item na loja apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito e agradecer muito de coração pelo apoio, tá, rapaziada e só pra fechar aqui o assunto da loja falando do pacote do Kratos, né, o conjunto do Kratos que foi atualizado ainda antes da atualização como eu tinha falado pra vocês e muita gente tá me mandando mensagem quando que ele vai ser lançado, quando que vai chegar galera, eu não sei, tá, eu não tenho essa informação senão, obviamente, eu já teria falado pra vocês mas, como foi atualizado em algum momento aqui na temporada esse pacote vai estar voltando talvez a Epic esteja esperando pra lançar algum novo personagem do God of War, né, junto com a volta do pacote do Kratos, é uma teoria que eu já comentei aqui que eu acredito bastante que pode acontecer né, mas enfim, tenha paciência aí meu garoto, minha garota porque vai chegar sim em algum momento na temporada, beleza? e caso você também não saiba nessa última atualização teve mudanças em alguns itens, né alguns foram bufados e outros nerfados a metralhadora de tambor ela foi bufada isso aqui eu já tinha comentado mas além dela o rifle caçada lunar também foi bufado o dano e velocidade dos projéteis aumentados a gente pode ver que o dano aumentou um de cada raridade e a raridade lendária e mítica aumentou dois de dano o que é uma diferença bem considerável e além disso a corrente do Hades o dano aumentado ao puxar alvos foi de 30 para 40 essa aqui sim foi uma mudança bem mais impactante o rifle de precisão ceifador foi nerfado ou seja, piorou rifle de precisão agora não aparecem no saque com tanta frequência e suas variações em comum ou rara não aparecerão mais no saque e além disso espingarda automática frenética alcance máximo efetivo reduzido em todas as raridades quanto maior a distância mais espalhados serão os disparos então tá aí né caso você não sabia um balanceamento que a Epic Games fez na Loot Pool na atualização dessa semana também e rapaziada uma notícia agora não muito boa para o pessoal que gosta de pegar XP no modo Lego que voltou o sistema anti-AFK o Ian Zendes comentou que esse sistema foi reativado no Lego alterações relacionadas como o jogo verifica se o jogador está a FK enquanto se move também foram aplicadas dito isso jogadores serão expulsos da partida se permanecerem inativos no mundo após um determinado período apenas para ganhar XP por tempo de jogo então tá aí uma notícia não muito boa para os grindadores de XP no modo Lego e olha só uma coisa muito importante também isso aqui é uma novidade que pode estar chegando ao longo do ano que é uma temporada do Rocket Racing o Ian Zendes comentou que a temporada 1 do Rocket Racing se chamará Neon Knights que traduzindo para o português seria a noite de neon basicamente se chegasse exatamente com esse nome e acredita-se que vai ser lançada já no próximo mês dia 9 de abril mas não é confirmado pode chegar mais além mas como já meio que foi vazada essa data início de ano eu acredito que até o final do ano sim vai estar chegando a primeira temporada do Rocket Racing o que é uma parada muito importante porque aí gerou já discussões se vai ter mais um passe de batalha já temos o passe de batalha do Battle Royale temos o passe do Fortnite Festival e agora pode chegar o passe do Rocket Racing só que eu não sei se isso vai acontecer porque tipo assim já tem o passe de batalha vou dizer assim no Rocket League que é o Rocket Pass que inclusive o pessoal do clube já tem direito ao Rocket Pass e tudo mais então será quais itens é que ia colocar no passe de batalha de Rocket Racing tá ligado tipo assim será meio repetitivo já pra quem joga Rocket League então eu não sei se vai ter mais um passe talvez não tenha aí pro Rocket Racing mas pode ter a gente sabe como a Epic tá gostando de fazer esse tipo de passe de batalha não tô dizendo que é ruim mas só comentando que talvez seja um pouco repetivo porque já temos no Rocket League então não sei como que vai ser aí a diversidade dos itens pra ser modificado nos veículos e tudo mais mas se você é fã do Rocket Racing fica ligado então tem essa grande novidade não temos muitos vazamentos ainda por isso que eu não acredito que vai ser lançado já dia 9 de abril tá muito perto né e não temos nenhum vazamento a mais a não ser isso aqui enfim né vão ter que esperar pra ver qualquer coisa claro eu vou estar atualizando vocês aqui no canal e pra finalizar só falando alguns bugs corrigidos pela Epic Games um deles é esse aqui ó nós corrigimos o problema que fazia jogadores perderem itens dentro dos baús colocados na traseira de veículos prepare seu estoque e pegue a estrada e outro bug corrigido é que agora todos os jogadores que compartilham um mundo do LEGO Fortnite desbloqueiam novas receitas de construção ao mesmo tempo tá esses são alguns bugs corrigidos Epic Games tá olhando em mais bugs tá tentando resolver porque realmente depois dessa última atualização chegaram muitos bugs bizarros aí no jogo mas enfim esses dois aí a Epic Games já corrigiu e outros vão ser corrigidos nos próximos dias aí também mas então é isso galera espero que vocês estão gostando aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo saber né que em breve pode estar chegando a primeira temporada do Rocket Race quem sabe mais um passe chegando aí no Fortnite né vamos ver e claro né também pra saber as novidades da loja aí da mudança nos itens né buff nerf e tudo mais que aconteceu nessa última semana então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou-se e eu fui